Oi, oi! Iniciamos mais um Como Cheguei Aqui, hoje dividindo a mesa com duas pessoas mais do que especiais, nossa Head da Faculdade de Exame. Oi, Heloisa Jardim! Olá, é um prazer estar aqui de novo, Gi. O prazer é nosso. Isabela Chucid, CEO e fundadora da Linus, marca de lifestyle sustentável, criadora da primeira sandália vegana do Brasil. É um prazer. Prazer é todo meu, Gi. Helo, muito feliz em estar aqui. Prazer é nosso. E pra iniciar esse papo, acho que nada mais justo do que falar o que é aqui. Hoje, quem é a Isa? O que a Isa faz? Conta um pouquinho pra gente. Boa. Bom, meu aqui. A Isa é uma mulher de 28 anos. Até acho que legal falar, pra ser um pouco mais inclusiva, uma mulher de cabelos castanhos, na altura dos ombros. Eu tô usando uma blusa azul marinho e um óculos laranjinha. Mas bom, enfim. Eu tô à frente da Linus, como você muito bem falou, Gi, é uma empresa de lifestyle sustentável. Hoje em dia, a gente leva sustentabilidade e bem-estar de uma forma descomplicada para os nossos clientes. Nosso principal canal de venda é o e-commerce. A gente tá em 150 pontos de venda pelo Brasil. 16 pontos de venda na América Latina. Com alguns outros contratos de exportação também já fechados. Então, a gente tá chegando no outro lado do mundo. Show. E com algumas conquistas bem legais aí por meio do... ao longo do nosso caminho. Então, a gente saiu na Fora dos Under 30. Eu gosto de falar gente, porque apesar de ter sido o meu rostinho, é uma conquista pro time todo. Saímos na... a gente apareceu no New York Fashion Week. A gente apareceu no São Paulo Fashion Week. A gente participou da Cúpula das Américas. Eu tive o prazer de estar lá falando no ano passado, em 2022. Então, acho que é mais ou menos esse. É aqui onde estamos. Nós estamos gigante. Trabalhando muito com os cabelos brancos. Oi, Isa. E posso te perguntar, quando você fala lifestyle sustentável, o que você quer dizer com isso? O que engloba esse lifestyle sustentável e de bem-estar, né? Que você falou. Boa. Elo, eu acho que hoje em dia a gente tá sempre tentando tomar decisões e pensar de uma maneira visando mais o futuro, né? Pensando mais no amanhã. Só que a gente tá sempre... a gente tá imerso numa rotina que é muito difícil dar o primeiro passo, é muito difícil mudar. Então, a ideia da Linus é realmente levar pequenos novos hábitos, que não demandem uma carga mental muito grande, em que a pessoa consiga, de uma forma simples e tomando decisões melhores. A gente não quer que as pessoas tenham que abrir mão dos aspectos que são importantes pra ela na hora de consumir, mas que ela saiba o que ela tá fazendo, que ela tenha, de fato, consciência, né? Uma palavra muito usada, mas que, de fato, ela tenha consciência e levar isso pra todos os âmbitos da vida dela. Porque a gente entende que o bem-estar individual e coletivo é intrínseco. Então, a pessoa como indivíduo tem que tá bem, pro coletivo tá bem e vice-versa. Então, é mais ou menos isso que a gente chama de lifestyle. Realmente, é uma forma de viver, é uma forma de enxergar o mundo, uma forma de habitar mesmo. Legal, legal. Izzy, conta pra gente como que uma trainee de grandes corporações decide entrar nesse grande mundo do empreendedorismo e se tornar uma empresária tão relevante como você contou aqui pra gente agora. Gi, eu vou dar um passo antes, que eu acho que é como que ela se tornou uma trainee. Porque é muito doido. Eu me formei em administração de empresas, muito por não saber o que eu queria fazer da vida. Acho que como a maioria dos alunos de ADM... Eu tô junto com você. Enfim, acontece demais. E, assim, fui pegando um estágio atrás do outro sem saber o que eu queria fazer de fato. E eu arranjei um estágio que eu era... Eu trabalhava diretamente com o CEO Latam de uma divisão da General Electrics. E ele era um canadense. Foi uma experiência muito legal. Apesar de ser totalmente subaproveitada lá, não tinha tantas coisas pra fazer, porque ele era, tipo, muito importante. Tipo, porque uma estagiária conseguia ajudar tanto ele? Mas, enfim... E eu arranjei um outro estágio depois. E o meu chefe, na época, virou e falou assim... Quando eu fui pedir demissão, né? Gente, por sinal, que coisa difícil, mas... Que momento. Que momento. E aí ele falou... Isa, eu só vou te pedir duas coisas. A primeira é que você vá trabalhar em algum lugar que você precise usar o seu inglês, porque, poxa, você fala inglês bem, leva isso em consideração. E faz um programa de trainee. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Beleza, fui pro meu outro estágio, mas eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu fui me formar na faculdade, eu tinha perdido todos os prazos possíveis de inscrição de trainee. E o único que eu consegui a tempo foi o da Red Bull. E era mega concorrido, né? Então, falei... Bom, imagina se eu conseguisse entrar lá. Uau! E deu certo. Passei direto da faculdade. As pessoas, meus colegas de onde eu trabalhava antes, né? Até um parênteses, não tem nada a ver comigo, mas foi um lugar muito bacana de trabalhar, que eu aprendi muito, que foi na BRF. Me ajudaram demais durante o processo. Tinha pessoas que tinham trabalhado no Red Bull. E... Passei na área de 3 de marketing. Aprendi muito, 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 muito. Inclusive, muitas coisas que eu trago pra Linus até hoje. E foi um momento importante pra eu me descobrir. Porque eu achei que eu queria ter uma carreira mega... Regradinha numa multinacional. E era isso. E 3 meses depois, eu tava, tipo, chorando no banheiro. Literalmente. Não estou exagerando, tá, pessoal? Literalmente chorando no banheiro. Então... É... Foi um processo de aprendizado mesmo, pra mim, e de autoconhecimento. Posso te... Por favor. Porque eu adoro esse ponto aí. Quando você fala sobre aprendizado e que você traz hoje pra Linus, você consegue trazer alguns exemplos, assim, de que... Porque muita gente passa... Ah, eu tô fazendo esse trabalho e não serve de nada. E é muito legal essa reflexão que você traz. Não serve de alguma coisa. Talvez você não saiba ainda pra que aquela experiência vai servir lá no futuro. Mas agora que você pode olhar pra trás, o que que dessa experiência da Red Bull, da GE, que você pode trazer de aprendizado pra... O que que você traz pra Linus, assim, pro seu dia a dia? Boa. É... Uma... Uma... Na GE, eu acho que o principal foi muito relacionamento no ambiente de trabalho, como me portar. É... Eu brinco que eu era CEO dos estagiários Latam. Então, eu tinha que fazer reunião com os outros estagiários, tipo, Venezuela, Colômbia, e viviam em completa outra realidade, né? Sim. Então, era uma troca muito bacana e meu papel era conversar com eles e entender o que tava se passando. Empatia, né? De entender. Muito, muito empatia. Tipo, na... Eu lembro do estagiário da Venezuela falando assim... Não, então, porque aqui eu tenho um toque de recolher, eu tenho que estar na minha casa até o horário. Eu falo, tipo... Então, eu não sei nem o que falar, sabe? Porque aqui no Brasil, apesar de todos os pesares, tá tudo bem. Então, é... Também aprender a hora de ficar quieta e só ouvir, porque tem horas que realmente não tem o que você falar, né? Sim. Mas, na Red Bull, acho que tem duas coisas muito legais que eu aprendi. A primeira e mais importante, que, assim, é uma máxima na Linus, é sobre a importância pra uma marca nativa digital, enfim, com os nossos moldes, de ter uma área de branding. Então, na Red Bull, tudo tem que ser aprovado pelo escritório da Áustria. Tudo. Então, eles têm 100% de poder de veto. E, apesar de nós termos ainda uma empresa menor que a Red Bull, acho que não por muito tempo, mas a gente tem uma área de branding, que aprova tudo de Pinheiros, não é da Áustria. Mas, assim, tudo tem que ser aprovado e tem poder de veto, porque a gente entende a importância de ter realmente alguém, uma área, exercendo um papel de guardião da marca. E isso é extremamente relevante pra que a gente não caia, às vezes, muito sem querer, e acaba cometendo gafes que, assim, não são legais, sabe? Tipo, algo não tão bem pensado. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa como isso vai impactar a marca. Legal. E um outro ponto, como eu falei, eu era da área de trade marketing, de gerenciamento de categoria. Você conhece bem, né? Sim, exato. Trabalhei com trade. É o quente do marketing, né? Exato. É a ponta. Exato. E foi muito legal aprender como mensurar resultados na ponta. Então, hoje em dia, a gente traz, como eu falei, né? A gente tem mais de 150 pontos de venda pelo Brasil. E como que a gente mensura o impacto que a gente tem nas lojas que a gente coloca um display? Como que eu posso mensurar isso? Então, hoje, literalmente hoje, eu tava numa reunião de resultados, e a gente tava olhando o impacto que os displays tiveram. Inclusive, o fornecedor de display era meu fornecedor da Red Bull. Mas então, esse tipo de... Muito. Uma loucura. Mas então, esse tipo de coisa ajuda demais, sabe? São coisas que você não sabe na hora que você tá aprendendo, você não sabe como você vai usar, mas na hora que chega, você usa, assim. E você acabou até trazendo essa ideia de canais, né? Porque você, como você disse, a Linus nasce no digital, e aí a migração pro ponto de venda. Porque você entende essa relevância por já ter trabalhado numa empresa, ter atacado essa ponta também. O quanto é importante pra gerenciamento de categoria, por exemplo, principalmente essa capilaridade de canais pro produto e pra marca em si. Total. E assim, você pensa na ruptura, então, tipo, ruptura, pra quem não sabe, é quando fica, assim, um produto na gôndola, né? Exposto. Então, a gente também tinha rupturas no início do nosso site. Porque eu não sabia fazer previsão de demanda, nem nada do tipo. Então, é algo que a gente foi resolvendo e que ajuda muito a manter faturamento. A não depender só de um canal, porque ano passado foi um ano super puxado pra e-commerce. Esse ano, e-commerce tá voando, mas a gente tá tendo alguns desafios na parte de atacado. Então, a partir do momento que a gente também não depende só de um canal, a gente sabe equilibrar bem os pratinhos. Isso é super importante pra saúde financeira da empresa, né? E acho que até entender como no ponto de venda, um atributo muito importante da Linus consegue ser entregue, que é a diferenciação do solado, né? Exato. Acho que você contou um pouco dessa sua trajetória do corporativo pro empreendedor e todos os ensinamentos, né? Pra se tornar realmente essa empresária. Mas eu tenho essa curiosidade do seu lado criança, que você comenta que já tinha esse mindset de reciclagem. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, acho muito legal. E também a resolução do problema. Acho que principalmente hoje, quando a gente olha os empresários, né? Também os nossos convidados que já vieram até aqui. Muitas das empresas e muitos dos negócios nascem de necessidades e problemas próprios em que eles resolvem com maestria. Porque nada melhor do que a própria pessoa que passa por aquilo pra resolver um problema. Então, conta um pouquinho pra gente desse seu lado realmente voltado pra ESG, de como você, criança, já entendia essa necessidade e já tinha esse seu lado pra economia circular e outros fatores. E também o que atribuiu de aprendizado pra você como empresária, né? Toda essa trajetória. Boa. Eu adoro essa história de quando eu era pequenininha. Eu lembro que eu tinha 4 anos, eu tava... Eu não lembro se era Jardim 1 ou Jardim 2, mas, gente, eu tenho uma memória muito boa de quando eu era criança. Então, assim, não me perguntem como. É extraordinário, né? Poucas pessoas têm. É uma loucura, eu lembro de cada coisa, mas enfim. E a gente teve uma semana na escola que a gente tinha que ficar em casa coletando sucata pra, no final da semana, a gente tinha que montar um boneco. Eu lembro perfeitamente do robozinho que eu montei com a caixa de leite e as perninhas eram tipo potinhos de danoninho. E, nesse momento, foi quando eu aprendi não... Assim, eu aprendi a palavra reciclagem, mas, assim, você não entende de fato 100% do negócio, mas você fala, ok, é alguma coisa certa, é uma coisa legal que você tá fazendo. Sem entender 100% o impacto que isso tem. E eu cheguei em casa esse dia, na época o meu padrasto era síndico, e eu fui pra ele e pra minha mãe e falei, ah, a gente recicla? E eles... O condomínio inteiro não reciclava, e por conta de um questionamento que uma criança de 4 anos fez, um condomínio inteiro passou a reciclar. Então, eu acho que, assim, não tem exemplo melhor do que aprender na prática um negócio e aprender, na prática, o poder da educação ambiental. Olha o que uma professora, um dia, decidiu ensinar um negócio pra uma criança e acabou gerando, de fato, um impacto muito maior. Em toda a cadeia, né? Em toda a cadeia. Então, é aquele negócio da pedrinha que vai reverberando. E tem uma outra história... Mãe, desculpa por isso, mas eu lembro muito bem de estar em lojas com a minha mãe. Tinha uma loja também, especificamente, e tinha casaco de pele. Minha mãe não tava olhando, obviamente, casaco de pele, mas eu ia pra vendedora. Eu devia ter uns 5, 6, não era muito mais velha. E eu começava a brigar com a vendedora. Como que você vende isso? Você sabe como matam esses animais? E minha mãe ficava, tipo, roxa. E falava, Isabela, pelo amor de Deus, para! Eu falava, mãe, você não tá entendendo? E começava, moça, eles pegam os animais e falavam... Dando aula! Dando aula, assim, tipo, falando toda a crueldade à moça, né? Ficava assim, a vendedora ficava, tipo... Ao mesmo tempo, o que eu respondo pra ela? E, tipo, nossa, que fofa! Mas minha mãe ficava em choque. Então, sempre era um negócio que pegou em mim. Batia muito. E eu tinha que falar a respeito, eu tinha que brigar com as pessoas a respeito. Sou meio mandona, assim, então gostava de falar. E é um negócio que sempre me acompanhou. Fui crescendo, em alguns momentos, óbvio que esteve mais adormecido, né? Na minha vida. Mas a pulguinha sempre estava ali atrás da orelha. Participava de projetos sociais na faculdade e tal, mas era muito, literalmente, paralelo. Não era mais importante. Exato. E quando eu estava na Red Bull, apesar de ser uma empresa incrível, com lifestyle animal, pessoas excelentes no mercado de trabalho, eu comecei a sentir muita falta disso. Eu falava... Assim, fazer festa é importante, mas eu não vim pra terra pra ajudar a galera a fazer happy hour, esquenta, sei lá. Tipo, alguma coisa está faltando. E aí, não sabia muito bem como encontrar isso. E um outro ponto importante antes de chegar na Linus é que toda a minha família empreende. Então, tem isso muito forte na minha família. A gente até estava conversando antes, né? De começar aqui, que todos os meus bisavós são fugitivos da Segunda Guerra, vieram pro Brasil um pouquinho antes. E eles chegaram no Brasil sem nada e tiveram que reconstruir a vida. Então, meu bisavô era mascate, batia de porta em porta vendendo, sem nem saber falar português. Então, é algo que sempre teve muito no sangue. Meu avô empreendia, meu pai empreende, meu irmão empreende. Mas sempre foram homens empreendendo, nunca mulher. Apesar da minha avó ajudar muito meu avô. Minha mãe, em ser fonoaudióloga, que é uma, querendo ou não, é uma pessoa autônoma. Sempre teve ali muito presente. E eu me demiti da Red Bull, foi caos na terra, treinei desertora. Foi pesadíssimo. Mas o que foi exatamente isso? Eu não quero... Eu estava infeliz. E assim, eu podia me dar o luxo, né? Eu tinha uma rede de apoio, eu podia me dar o luxo de me demitir, que eu não ia passar necessidade no fim do mês. Então, é um super privilégio também que é importante ser reconhecido. Sim. E aí, me demiti sem saber o que eu queria fazer da vida. Fiquei três meses fazendo coach, fazendo curso de redação publicitária. A gente tem um background meio parecido. Com certeza, né? É, fazendo curso de redação publicitária. Vi que não era isso. Bom, coach me chamou para trabalhar na empresa dele. Três meses depois, comecei a trabalhar. Sobrava tempo no meu dia a dia. Me sentia ainda subaproveitada. Capricornia ainda sempre querendo fazer mais, mas tudo bem. E aí... Mas você trabalhava com o que lá, exatamente? Eu era, basicamente, a empresa inteira, porque eram três sócios, que era o side job deles. Então, eu era o comercial, eu era o back office, eu montava o material, eu fazia tudo, preparava o coffee. Eu keep, perfeita. Inclusive, aprendi muito sobre programação neurolinguística. Aprendi muito sobre relacionamento interpessoal, que são coisas que eu também trago até hoje. E acho que o negócio legal de falar é que eu dei um step back muito grande, né? Na minha carreira, eu tinha um salário muito bom na Red Bull para uma pessoa da minha idade. Cara, meu salário caiu por menos da metade, mas eu queria ser feliz e eu podia me dar esse luxo de tentar, né? E aí, depois de um tempo nessa empresa, eu vi que faltava, queria mais alguma coisa. Falei, bom, já passei a empresa americana, brasileira, austríaca, pequena, grande. Talvez, talvez, chegue a hora de criar uma empresa, né? Mas o que eu vou fazer? E aí, entra todo esse outro lado da Isa, que eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito despojada na forma de me vestir. Estou super arrumada hoje, inclusive. E sempre prezei muito pelo conforto. E enquanto eu estava nessa empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu já trabalhava de casa. Já fazia home office porque eu nem tinha escritório. E por ter esse meu estilão, eu passava o dia inteiro descalça. Quando eu ia sair, eu colocava o chinelinho de dedo e quando eu queria estar muito arrumada, era um Vans que eu colocava a ápice da arrumação pra mim. Só que eu comecei a sentir muita dor nos pés. E eu já sabia, nessa época, que eu tinha uma condição física nada grave, que chama hiperfrostidão ligamentar, então eu sou mais elástica que a média. E por mais bacana que isso possa parecer, não é tão legal, porque gera uma sobrecarga nas articulações, eu preciso fazer fortalecimento, mas tá tudo bem, não vou morrer disso. Só que eu comecei a sentir muita dor nos pés. E aí, eu fui no ortopedista, ele falou, Loísa, é por conta da frouxidão ligamentar, então você precisa de algum calçado que tenha essas curvas de apoio, que dê sustentação aos seus arcos plantares. Comecei a olhar o mercado, e eu vi que não tinha nenhuma marca com produto que tivesse todos os atributos que eu tava buscando, porque eu não queria ter que abrir mão do que eu já queria. E, assim, por que eu não podia ter tudo, né? Então, eu queria um produto que fosse confortável, que tivesse esse aspecto sustentável, né? Que fosse mais sustentável, que tivesse um design legal que conversasse comigo, que fosse extremamente prático, porque eu simplesmente gosto de pôr o que tá na minha frente, não quero ter que pensar muito, e que fosse financeiramente acessível. Falei, bom, não é possível que não tenha nada disso. Se não tem, será que só... Vou fazer. É, foi, será que eu sou a única doida que tá querendo isso ou não, né? E aí, naquela época, o Facebook era ainda muito mais utilizado, graças a Deus. Fiz uma pesquisa bem web, STCC, joguei lá e falei, gente, então, o que vocês achariam de um produto tarará? Eu tinha aprendido na aula de estatística aqui pra ter uma amostra confiável, eu precisava ter 30 respostas, eu tive 300... A única coisa que eu aprendi em estatística é a professora, me desculpa. Tá vendo? A administração também serviu. Serviu, 100%. Tive mais de 300, então foi super bacana. Falei, bom, vou testar. E aí, eu peguei 50 mil reais, 53, alguma coisa. Dinheiro que eu tinha, peguei com meu pai também. De novo, reconhecendo o privilégio, porque se desse tudo errado, não é um dinheiro que ia acabar com a minha vida. Então, eu pude dar essa arriscada. Eu ainda tava trabalhando, tá? Na outra empresa, eu não larguei o outro emprego. E deu certo, assim, em seis meses, foi... Durou seis meses o processo que eu falei, vou fazer até, de fato, lançar. O produto. Tinha me colocado uma data, isso foi super importante, porque quando você começa a empreender, né? Você não tem ninguém lá te cobrando de prazos, nem nada do tipo. Então, é muito fácil você se perder e procrastinar, etc. Então, coloquei um prazo, estabeleci e lancei dia 20 de dezembro de 2018. Quatro anos e meio agora. Não sei como a Isa do passado fez isso, mas deu certo. Oi, Isa. E você fala muito, assim, do lifestyle sustentável, né? Que é a marca. Você fala muito de você prezar uma forma sustentável de se viver. Como é que a sustent... Como é que você leva isso pra cultura da Linus? Pra dentro da empresa? O que significa ser sustentável? Boa. Eu gosto sempre de falar do tripé da sustentabilidade. Então, a gente tem que olhar pra questão ambiental, a gente tem que olhar pra questão econômica, financeira e também pra questão social. Então, acho que a história da Linus é legal porque a gente consegue entrar bastante nesses três pontos. Eu vou começar do mais curto pro mais longo, tá? Mas sobre a questão econômica, como eu falei, eu peguei 50 mil reais e foi com isso que eu comecei a empresa. E a gente nunca captou. Então, a gente cresceu até onde a gente cresceu até hoje, sendo muito ciente de como a gente gasta cada centavo. Porque é diferente desses unicórnios que captam zilhões e que 100% valem do modelo de negócio, né? Não tô de forma nenhuma criticando. É outra forma, simplesmente, de empreender. Outro mercado. A gente sempre teve que ter muito cuidado. Então, a gente é uma empresa que, desde o início, dá lucro e já entra na parte ambiental. Desde o início, a gente preparou nossa DRE, vamos falar assim, pra conseguir arcar com todos os investimentos ambientais que a gente queria fazer. Então, desde o início, eu comecei com o selo do reciclo, reciclando 200%. E, aos poucos, a gente foi implementando mais coisas. Aí, migrando já pra parte ambiental. A gente não tem uma área de sustentabilidade em si, que olha pra todos os processos sustentáveis dentro da empresa. Porque a gente entende que faz parte da cultura da empresa. Então, todo mundo, seja o vendedor na ponta, seja a pessoa que tá procurando fornecedor ou desenvolvendo uma matéria-prima, tem que desse olhar. A gente tem uma área, obviamente, de sustentabilidade, que faz a manutenção dos certificados, esse lado. Mas, tem esse mindset geral na empresa. Então, a gente faz negativação de carbono. A gente garante que todo o nosso produto, a gente tem a certificação da Vegan Society, que é tudo vegano e cruelty-free, né? Pra Isa, a criancinha, também ficar tranquila. A gente faz a compensação de reciclagem. Então, hoje em dia, a gente recicla o equivalente a 100% do papel e do plástico que a gente produz. E a gente também paga, a gente patrocina pra condomínios de São Paulo reciclarem condomínios que não reciclariam. Enfim, tem algumas outras iniciativas. E você dá lucro. Sim. Eu acho que isso é muito bacana de frisar aqui, né? Porque muitas empresas e pessoas acham que é um trade-off. Ou você investe pra ser ambientalmente sustentável ou financeiramente sustentável. O bacana que você tá contando é que fazer de forma ambientalmente sustentável dá lucro, né? Dá, porque, assim, não é da boca pra fora. É sobre fazer e fazer de uma forma genuína. O cliente sabe que a gente tá falando a verdade e a gente é muito transparente. A gente mostra tudo. Então, eu tenho pavor de greenwash, né? Tipo, quando as pessoas usam argumentos de sustentabilidade pra vender mais. A gente vende mais porque a gente é sustentável, entendeu? A gente não é sustentável pra vender mais. Então, acho que esse é muito, de fato, o nosso mindset. E isso dá lucro. Você sabendo fazer direitinho dá lucro. E, por fim, o último pé aí do tripé é a questão social. que a gente tem e surgiu de uma forma muito orgânica, muito natural, que é o desenvolvimento de liderança, de mulheres líderes, né? Então, hoje a gente tem 24 colaboradores. Só quatro são homens. Então, e a gente foi criando esse ambiente de mulher. Falei, ah, só quero ter mulheres. Não, sendo muito sincera. Não foi isso que aconteceu. Foi, tipo, era eu sozinha. Eu precisava contratar alguém. Poxa, eu quero estar num ambiente que eu posso ser eu e posso falar tudo o que está na minha cabeça. E a gente foi contratando mulheres e, enfim, o negócio foi crescendo. E, naturalmente, isso tornou um ambiente muito gostoso pra mulheres estarem. É um ambiente de muita troca, muita empatia, né? Que a gente também estava conversando sobre isso antes. Então, é um ambiente que, cara, essa pessoa não está bem. Ela vai chegar e vai falar, olha, eu não estou bem. Aconteceu isso, isso, isso na minha vida. Eu acho que eu falo, acho que quanto mais a empresa vai crescendo, eu vou tendo mais um papel de gestora de pessoas mesmo, né? Porque eu tenho Reds cuidando de cada uma das áreas e eu sei o que está acontecendo, mas eu estou lá pra garantir que está todo mundo bem. Porque se está todo mundo bem, tudo funciona melhor. Semana passada, a gente teve um workshop sobre tipos de contrato de relacionamento. Mas, tipo, Isa, o que isso tem a ver, né? Então, por que a gente entende que se um colaborador no futuro passe por um divórcio ou, enfim, vai ter uma briga com o seu ou sua companheira, isso vai afetar o bem-estar dele, vai afetar o desempenho dele na empresa. Então, como que a gente pode ajudar isso também, sabe? Então, é um bem-estar e realmente é empatia. É se colocar no lugar do outro. Então, isso está muito presente. E é legal porque, como eu falei, a gente tem homens... Gente, eu falo muito, né? Desculpa, mas a gente tem homens na empresa e é um ambiente que eles também se adaptam, porque eles estavam acostumados com outro tipo de ambiente corporativo. Então, é um ambiente que a gente fala sobre questões femininas abertamente e está tudo bem. E eles dão risada com a gente, sabe? Eu acho que isso que é legal que você está trazendo, né? Porque dentro da sustentabilidade, na parte social, muitas empresas vêm trabalhando muito para trazer mais mulheres para posições de liderança ou mulheres como um todo na empresa, que é o primeiro passo da representatividade, que é importante. Mas o segundo passo é construir um ambiente onde essas mulheres que estão lá, ou enfim, qualquer grupo específico que a gente possa estar falando, se sinta à vontade na forma de trabalhar, né? E o que você está trazendo é exatamente isso que vocês fazem, né? Trazer na cultura, como é que a gente torna uma cultura que traz traços masculinos, femininos, enfim, de diversos traços mesmo na forma de trabalhar. Então, acho que isso é muito bacana, assim, de outras empresas se inspirarem nesse formato que vocês trazem, né? Sim, eu acho que a gente está passando por um momento de uma mudança muito grande na sociedade que a gente sai de um período bem longo, histórico, em que as características masculinas de força eram as mais importantes, por questão de sobrevivência, né? Enfim, para um momento em que valores mais femininos, como a empatia, são mais valorizados e são mais importantes. Porque, assim, hoje em dia a gente tem máquina, a gente não precisa de tanta força física e tal. Então, isso é algo que está muito presente no nosso dia a dia. E um outro ponto que eu acho que é sobre como outras empresas podem construir, é muito dando espaço, dando voz, perguntando. A gente, cara, tem diversas pessoas pretas, comunidade LGBT, e tem momentos que a gente não sabe muito bem. Eu e Isabela, tá? Não sei se o que eu estou falando está certo ou está errado. E também tem a humildade de virar e falar assim, fulano, fulana, isso que eu estou falando te ofende de alguma maneira? Se estiver te ofendendo, primeiro de tudo, desculpas. Como que eu posso fazer melhor, sabe? Até essa humildade estar aberto. Porque é só assim que a gente muda, seja a cultura da empresa ou seja, enfim, seu dia a dia em casa, né? Conversa em casa. Então, é essa abertura e realmente essa humildade de querer aprender. E esse exemplo que você trouxe mais uma vez, né? Enfatiza que a gente trabalhar o formato de trabalho, ser mais inclusivo, ou seja, focando no social, não é um trade-off com o financeiro, né? Você está dando lucro trabalhando de uma forma diferente do que muitas empresas estão acostumadas, né? Então, acho que isso é bacana da gente frisar mais uma vez o tripé da sustentabilidade funciona real, né? Muito, muito, muito. Porque as pessoas ficam mais felizes. Sim. Pessoas mais felizes são mais produtivas, então... É, eu costumo dizer, assim, que se a gente cria esse ambiente de bem-estar, eu tenho um background em pesquisa de bem-estar organizacional também, que depois eu quero ficar horas conversando com você. Mas se você cria esse ambiente de bem-estar, a pessoa vai trazer o melhor talento dela. É inquestionável isso. Então, se ela não está bem ali, ela não vai dar o melhor dela, ela não vai ter as melhores ideias, ela não vai ter as melhores soluções, ela não vai sair ali daquele... de um quadradinho. Então, quando você cria esse ambiente, como você está criando, você não precisa nem pedir. Ela vem com o melhor que ela tem para dar, né? Então, isso é muito bacana, né? Sim, com certeza. Não, incrível, muito bom. E eu acho... Uma pergunta que eu tenho curiosidade também de trazer é em relação à Forbes Under 30, que quando a gente fala de todos esses atributos, você realmente idealizou a sua empresa, idealizou o produto, idealizou todos os atributos, foi atrás acreditando que realmente ia dar certo, junto do seu propósito, usou todos os skills. Então, como foi participar do Under 30 e como foi participar da Cúpula das Américas? Acho que é um momento muito especial. Parabéns. Obrigada. E a gente queria entender um pouquinho mais como foi realmente essa participação, como você se sentiu. Porque acho que de toda essa sua trajetória, acreditando e construindo, acho que colher esse fruto deve ter sido muito especial para a Isa, menina de quatro anos, ter chegado onde chegou, acreditando e trazendo todos esses insumos que a gente conversou agora. Sim. E plantar as muitas sementinhas também que você está apontando, né? Exato. Espero colher todas elas. Mas, sim, o da Forbes foi muito legal e foi uma surpresa. Vou contar rapidinho a história. Era dia 31 de dezembro de 2021 e meu irmão, isso até um ponto legal, ele é meu sócio na empresa, eu dei um percentualzinho para ele em troca de consultoria 24-7, o melhor investimento que eu fiz. E ele saiu na Forbes nesse dia, na capa, e eu fiquei... Eu sou grudada nele, e eu já fiz declaração, textão, tarará. Aí veio uma repórter e comentou, Isa, parabéns para você também. Falei, como assim? Eu não saí. Tipo, só tinha visto o nome dele, não tinham divulgado a lista inteira. E aí, falei com as meninas da Scale Press, que é a nossa agência de RP, e elas conseguiram arranjar a lista, tipo assim, Janete quase bateu o carro, coitada, na estrada, conseguiu arranjar e eu tinha saído. Então, foi legal porque saiu eu e meu irmão lá. Então, para minha mãe foi mais legal. O dia mais feliz depois do nascimento. Mas foi um super reconhecimento, e eu acho que é realmente mostrar isso que a gente está falando, de que você pode ser sustentável, você pode construir um ambiente mais inclusivo, você não pode, mas você deve. Mas, enfim, tudo isso você pode fazer sem ser em detrimento do lucro, sem ser em detrimento do sucesso, ao contrário. São coisas que só potencializam o sucesso. E fazer igual que todo mundo fez até hoje, a gente vai levar a gente aos lugares que a gente já chegou. Exato. Então, a gente realmente tem que inovar para conseguir chegar em novos lugares. E, óbvio, a Isa de quatro anos deve ter ficado muito feliz. Mas eu acho que, de novo, é uma conquista da equipe como um todo. Não é uma conquista só minha. É um negócio que todo mundo construiu junto. E só é o meu rostinho que aparece lá. Mas, realmente, é um negócio que, sem a minha equipe, eu não poderia ter feito nada do que eu fiz, nem ter feito diferente. Porque eles também estão lá no dia a dia, pensando em novas soluções, executando as novas soluções. Com certeza. E da Cúpula das Américas, foi uma loucura. Assim, loucura. Eu sou meio perdida. Até dois dias antes do evento, eu só falava, o Summit of the Americas, Summit of the Americas. Eu não sabia que era tal da nossa Cúpula das Américas. Eu estava em Los Angeles. Até que me falaram, tipo, não, você não acredita que você está nesse evento. Mas era uma notícia que estava, tipo, os presidentes. Eu fiquei, opa, o quê? É o mesmo evento? Peraí, peraí. Só essa pessoa. Mas foi um ambiente muito legal de estar, porque isso aproximou muito a gente de parceiros estratégicos, como a própria Shopify. Então, eu estava com a VP do Shopify na época, a Red Latam Shopify. E foi muito bacana estar em um ambiente de troca com outros jovens, né? Porque a gente estava na parte dos jovens da Cúpula, conversando e vendo o que eles também estão fazendo para mudar, né? Então, como... Essas são as pessoas que, de fato, vão construir o futuro. Então, foi um super reconhecimento, uma das coisas que eu tenho mais orgulho de falar. Legal. E foi uma experiência inesquecível, com certeza. Incrível. E caminhando agora para o finalzinho, se você quiser deixar um recado, deixar uma mensagem, eu acho importante também o propósito, né? Que foi o que você trouxe. Quando você comentou do coach, que uma vez disse para você que abriu uma franquia, e ele, um dia antes, teve um pesadelo que ele estava se afogando em chocolate. Era uma franquia de lojas de chocolate. E você pensou, se eu fosse me afogar, no que eu gostaria de me afogar? Eu acho que isso é o empreendedorismo, né? 100%. Que é o 24 por 7, mas é o que você gostaria de se afogar, que é no seu propósito e em tudo que você acabou gerando. Sim. Marcelo Milani, você foi citado aqui, tá? Só dizendo, só dizendo. Eu achei um ótimo exemplo. Não, é muito bom, é incrível, realmente. E eu acho que assim, para quem quer não só empreender ou para quem está em empresas, a principal coisa que eu posso falar é não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de ousar. Óbvio, sempre mensure os riscos, não sejam irresponsáveis, não é esse o conselho, mas você tem que deitar a cabeça no travesseiro tranquilo toda noite. Então, seja isso na hora de empreender ou não, faça o que vai em direção à sua felicidade. Acho que isso é o principal ponto. Estava pensando no que eu gostaria de me afogar, e eu gostaria de me afogar em sorrisos, em risadas, sabe? Porque eu sou essa pessoa, é o que me faz bem. Então, seja sempre muito ético, e não tenha medo, porque o medo pode paralisar a gente, a gente pode deixar de realizar muita coisa legal. E, pra quem quiser comprar Linus também, não vou deixar de fazer meu jabá, né? Use, nosso site é use.linus, não, uselinus.com.br, nosso Instagram é use.linus, quem quiser comprar, pode usar o meu cupom de desconto, ISA15, e eu trouxe uma lembrancinha pra vocês, espero que vocês gostam. Olha aqui. Ai, joguei tão pro cantinho pra não atrapalhar, então, se quiserem trocar, depois fiquem à vontade. Obrigada. Que linda a embalagem, vamos olhar a nossa cor. Espero que vocês gostem. Vou usar. Linda demais, muito obrigada. E, pessoal, quem também quiser conversar, eu sou, adoro bater papo com pessoas que querem empreender, então, tô 100% disponível no LinkedIn, melhor LinkedIn mesmo, então, fiquem super à vontade, adoro trocar ideia, e tô aqui pra ajudar, quem puder ajudar. Fechado. Eu queria fazer uma última pergunta. Por favor. O que você diria hoje pra ISA, de quatro anos, já que ela esteve tão presente aqui hoje, o que você diria pra ela? Ai, meu Deus, o que eu faria pra ISA? Eu ia falar algo muito em linha com o que eu falei, tipo, vai sem medo que vai dar certo, sabe? A gente tem muito medo de arriscar, acho que como mulheres, né, muitas vezes, tem uma pressão maior, não uma pressão maior, mas, assim, você duvida mais de você mesma, a famosa síndrome da impostora. Com certeza. Então, vai, você é forte, vai dar certo, e nunca deixe de ser quem você é, porque isso vai te levar longe. Temos a prova hoje, com toda certeza. Não, mais longe, Tô falando pra ISA de agora também, vai. Eu já vim longe, mas vou muito mais. Bom, eu tenho uma coisa pra falar pra ISA de quatro anos, eu queria agradecer a ISA de quatro anos por ter se incomodado nessa aula. Tô emocionada. Obrigada, obrigada, obrigada de verdade. Obrigada mesmo. Com certeza. Bom, gente, vamos encerrando. ISA, queremos te agradecer, assim, sem palavras, foi uma troca super agradável, muito legal, aprendemos muito. lembrando que tudo que a ISA comentou, a gente vai deixar aqui nos comentários, vai estar no sobre, o cupom de desconto, pra todo mundo entrar. Obrigada, obrigada, Elô. Obrigada, é um prazer estar aqui, pra mim é fácil estar aqui começando. Foi uma delícia, tô muito feliz, contem sempre comigo, tô mil por cento à disposição. Obrigada. Obrigada, até eu. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada,